O Pajéu A Pratada Paraíba também perdeu um filho seu Todo o Nordeste chorou quando Zé Marculino morreu Se juntaram os três poetas, mandou buscar Gonzagão Pra fazer um show no além e gravar um novo baião Gonzaguinha também viajou e deixou para sempre o sertão Vou pegar minha sanfona, juntar o meu matulão Eu vou voltar pro Nordeste, vou morar no sertão Meu povo está me chamando pra ouvir de perto o meu baião O Pajéu chorou quando Zé Dantas morreu E Guatu ficou de novo porque perdeu um filho seu O baião também chorou quando Humberto Teixeira morreu A Pratada Paraíba também perdeu um filho seu Todo o Nordeste chorou quando Zé Marculino morreu Se juntaram os três poetas, mandou buscar Gonzagão Pra fazer um show no além e gravar um novo baião Gonzaguinha também viajou e deixou para sempre o sertão Vou pegar minha sanfona, juntar o meu matulão Eu vou voltar pro Nordeste, vou morar no sertão Meu povo está me chamando pra ouvir de perto o meu baião Eu vou voltar pro Nordeste, vou ganhar o meu baião Eu vou voltar pro Nordeste, vou voltar pro Nordeste Souffero Memóric Caro